No mês de dezembro, os adventistas se reuniram para relembrar Cristo, vivenciar momentos que têm significados especiais. Todas as pessoas de fé leem a Bíblia e seguem seus ensinamentos. E no livro sagrado, encontramos todos os passos de Jesus. As famílias participantes interpretaram o ato de lavapés, que é quando o Salvador utiliza este gesto para ensinar os apóstolos a terem humildade e nos mostra que veio ao mundo para servir a Deus. A gente tem que trazer de volta o exemplo que o maior homem que passou nessa terra nos deu. Filho de Deus, Jesus, deixou como exemplo na última ceia a tradição e a simulação do lavapés. Isso simboliza para a gente a humildade. O próprio Filho de Deus veio para servir. Então ele deixou exemplo e pediu para a gente fazer isso em memória dele. Sempre no Natal e Ano Novo, a igreja propõe aos fiéis que não se importem apenas com as festas, mas voltem seus olhares para os reais significados dessas datas. As crianças do Colégio Adventista interpretaram o nascimento de Jesus e mostraram que já aprenderam esta lição. Outra passagem importante da vida de Jesus também foi lembrada neste evento especial, que é a última ceia. Jesus divide o pão com seus apóstolos, representando o anúncio do mais poderoso sacrifício. Digno de todo louvor, Deus criador do universo, maravilhoso Senhor. Oh, maravilhoso Senhor. Para a igreja o aproximar cada vez mais do verdadeiro propósito da palavra de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós vimos buscar não algo extraordinário ou milagroso, mas nós vimos buscar uma comunhão íntima com aquele que está disposto a salvar, que é Jesus Cristo. E a cerimônia da ceia, o seu Lava Pés e a ceia, tem como propósito levar-nos para mais perto desse Cristo extraordinário. E a cerimônia da ceia, tem como propósito levar-nos, O seu Lava Pés e a ceia, tem como propósito levar-nos para mais do verdadeirolim. E a cerimônia da ceia, tem como propósito levar-nos para mais do verdadeiro propósito levar-nos para mais do verdadeiro, Legenda por Sônia Ruberti